Durante a queda de energia que afetou a cidade de Caratinga e região, duas pessoas abordaram outras oito vítimas nas ruas de um loteamento no bairro Santa Cruz e levaram vários celulares. Ué, olha só. Na manhã dessa quarta-feira, durante investigações, um dos homens foi abordado pela Polícia Militar e reconhecido por várias vítimas. Cinco celulares foram recuperados até o momento. Ah, e vai entregar o resto? Vai. Aí, normalmente, eles fazem a ação junto e separam, né? Você fica com esse, você fica com esse, você fica com esse. É, como se fosse deles, né? É, a pessoa aproveita qualquer situação para fazer a maldade, né? Impressionante. Meu Deus.